Olá meninos e meninas, eu sou o Cachuca, sejam bem-vindos ao meu canal e vamos falar de PVU agora mas é uma coisa muito importante para vocês, eu desenvolvi uma agenda que chega notificação no seu celular com o horário que você tem que farmar, então eu vou explicar tudo direitinho aqui como você instala essa agenda e coloca para chegar notificação para você no celular, assim você não tem que ficar entrando em sites de terceiros para saber qual vai ser o seu horário de farm, então você nunca mais vai se perder com seus horários de farmar por exemplo, essa minha conta é grupo 6, acabou o horário dela, mas e agora, qual vai ser meu horário de farm? então eu vou mostrar para vocês como fazer para instalar a agenda e as notificações como chega direitinho primeiramente, a gente vai entrar no meu Discord da Deja Vu eu vou entrar aqui, estou fazendo com a conta da minha esposa para vocês verem como é fazer do zero sem nada depois que vocês entraram pelo link que vai estar aí na descrição do vídeo vocês vão clicar aqui em clique na reação em registro, vocês podem clicar aqui para se registrar vocês vão cair direto na sala de registro, então se vocês quiserem se registrar em mais jogos, dependendo dos jogos que vocês se registrarem aqui vai ter diversos conteúdos, por exemplo, guias, se for de Ragnarok vai ter guias de build da classe que você quer montar e tudo mais no caso aqui, a gente vai de PVU e aí você vai clicar nessa reação lá embaixo você vai clicar nessa reação aqui, PVU clicado na reação, todas as salas disponíveis para o PVU vai aparecer para você vamos lá, se fosse a sala do Mir aparecia para você aqui, guias, Mir e a sala do Mir eu vou desativar para não ficar muita coisa aparecendo no vídeo Ragnarok se fosse Ragnarok, é o tanto de sala que aparece para você do Ragnarok Ragnarok Eternal Love Ragnarok, Ragnarok eu vou desativar aqui para não aparecer todas as salas então vamos de PVU aqui no PVU se vocês quiserem conversar com alguém, vocês podem vir em chat que aqui a gente sempre está conversando colocando coisas atualizadas aí sobre o PVU para vocês postando quem que pegou o Mother Tree, quem que não aqui fica mais a galera que eu presto consultoria também conversando aí se vocês quiserem entrar, fiquem à vontade bom, aqui nos guias a gente vai ter o guia de investimento que eu desenvolvi uma metodologia baseada na Bolsa de Valores brasileira que é do Fundo de Investimento Imobiliário eu trouxe isso para o PVU com as lentes aí se vocês tiverem interesse vocês podem ler e aqui está o prospecto para vocês lerem também sobre isso mas o nosso foco é na agenda então a gente vai clicar aqui embaixo agenda vamos subir aqui para vocês acompanharem desde o começo com estas agendas você fica por dentro dos seus horários de farm e do seu grupo e aqui um exemplo de notificação que aparece no celular ou tablet e aí para ter acesso na sua agenda do Google é só clicar no link abaixo e quando abrir a página do link que você clicar você coloca em adicionar a sua agenda aí você utiliza o seu Gmail que está vinculado no seu celular Android para você quando chegar a notificação receber direto no celular então tem que ser o mesmo e-mail que está no seu celular, tá bom? vamos lá, o da minha esposa é grupo 6 então eu vou entrar no grupo 6 mas aí eu vou terminar de mostrar para vocês aqui quando vocês clicarem lá vocês têm que ativar a notificação então vocês vão clicar em configurações aí na aba aqui da configurações vocês vão adicionar notificações e depois presseta em um minuto, eu gosto que um minuto antes aí vocês podem pressetar o tempo que vocês acharem conveniente aí no PC a notificação aparece assim e quando o celular está bloqueado a notificação aparece em tela cheia ele liga a tela, aparece a notificação e faz um barulhinho de notificação para você então sem mais delongas vamos adicionar essa agenda aqui e ativar as notificações para vocês verem no meu caso eu vou clicar no grupo 6 aí vocês cliquem de acordo com o grupo que vocês são cliquei ali no grupo, vai aparecer aqui ó adicionar agenda eu quero adicionar agenda adicionei agenda? simples e fácil, já estou aqui ó todos os dias da minha vida com os horários do PVU depois disso, deixa eu puxar para o latinho aqui para vocês verem depois disso vocês vão vir aqui clicar nos três pontinhos porque ó, não está com o símbolo de notificação aqui então você não está recebendo notificação dessa agenda ainda então você vem e clica nos três pontinhos configurações depois disso você roleta um pouquinho para baixo vai ter aqui ó adicionar notificação depois disso você vai clicar em adicionar notificação você vai presetar aqui com o seu tempo que é mais conveniente para você eu gosto de um minuto eu coloco um minuto depois disso eu vou voltar aqui ele vai salvar as configurações se eu clicar de novo ó tá vendo? já apareceu para a gente aqui ó o simbolozinho de notificações e um minuto antes então aqui você já está recebendo a notificação se você quiser colocar essas notificações no computador é só você clicar nesse cadeadinho aqui ó e colocar aqui em notificações permitir aí sempre vai chegar as notificações no computador também caso você esteja por exemplo no facebook pelo seu computador aí aparece a notificação aqui embaixo nesse local que está a minha câmera beleza? então isso daqui é muito simples para você adicionar o grupo 6 aqui ó tá vendo? tem todos os horários ah, mas Cachuca os horários mudou do grupo o que é que eu faço? você vai vir aqui no nosso Discord de novo vai clicar em agenda e vai instalar novamente a agenda você tem que excluir essa daqui antes de instalar uma nova então é só você clicar nesse x exclui a agenda vai sumir todos os horários volta aqui no nosso site clica na agenda de novo no link adiciona a agenda novamente que aí vai estar com todos os horários aí eu sempre vou postar aqui que a agenda está atualizada então é só vocês ficarem de olho se eu postei agenda atualizada porque vai que por exemplo acabou de lançar atualização de horários você por exemplo está no grupo novo vai eles diminuíram para 4 grupos aí eu vou colocar os 4 grupos ali e vou colocar aqui que eu atualizei só que se você for muito mais rápido do que eu atualizando não vai estar pronto ainda então eu vou colocar ali embaixo que está atualizado ou você me pergunta você pode vir aqui no chat do PVU e me perguntar sem problemas nenhum se vocês também estiverem precisando de consultoria de PVU vocês podem acessar aqui os feedbacks e ver todo o feedback que eu recebo de consultoria mas é isso gente agendinha com as notificações no celular está aí para vocês é só vocês utilizarem sintam-se felizes e se vocês gostaram do projeto e querem ajudar é só mandar uma gradinha aqui nessa carteira porque eu não trabalho eu fico 24 horas com o meu filho que é especial então tudo que eu posso fazer pela internet para acumular um pouco de dinheiro para poder pagar as despesas que é conta de luz conta de água os remédios e tudo mais fralda que meu filho usa para caramba porque eu nunca vi essa criança cagar tanto aí vocês podem mandar uma gradinha se gostaram do projeto mas não é obrigatório é de graça para vocês e sintam-se felizes se gostaram do vídeo dê aquele like mas eu não sou mendigo de like só deixem se você quiser eu não vou ficar te implorando e é isso pessoal muito obrigado e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.